Salmo capítulo 87 Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus! Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis aí, Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti.